Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Daniela Lima, de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é No Mundo Encantado dos Contos de Fadas 2. Marque a sua presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Ficarei muito feliz com a sua presença e participação. Para a aula de hoje, pegue lápis de escrever, caderno em borracha. Esta aula foi preparada para os estudantes do primeiro aos terceiros anos do ensino fundamental. Trabalha a habilidade da BMCC, produzir tendo do professor como a escriba, recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição de textos narrativos, personagens, enredo, tempo e espaço. Os objetivos da aula são reconhecer o gênero textual narrativa por meio da contação de um conto de fadas, compor o gênero como personagens, espaço, tempo, conflito, enredo, desfecho, recontar um conto de fadas com elementos a mais. Agora, vamos para a nossa aula. Bem, estou aqui, sabe? Marculando os meus materiais escolares. Estão tudo espalhados, vejam. Bem, ai, olha que bagunça. Olha, meu chapéu, olha o que eu encontrei. Olha, muro encantado. Cuidado. Pó mágico da fada encantada. Use somente em caso de necessidade. Ai, ai, essas coisas. Nossa, aonde eu vim parar? Aonde eu estou? Espera aí, eu estou reconhecendo esse lugar. Parece muito com uma história que eu li. Deixa eu pensar. Ah, já sei. É o conto de fadas da Branca de Neve. Vocês conhecem? O pó mágico da fada encantada me trouxe para cá o reino da Branca de Neve. Que legal! Que tal fazermos essa viagem nesse reino encantado? Então, preparem. Na aula de hoje, vou contar a história de Branca de Neve daqui do Mundo Encantado. Então, se preparem. Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve. Quando o bebê, sua mãe faleceu e seu pai se casou com outra mulher, que embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa. E todos os dias a madraça perguntava ao espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, rainha. Em todo mundo não há beleza mais que deslumbrante que a sua. Ela sorria, virava as costas e se entretia com os afazeres reais. Porém, Branca de Neve cresceu e se tornou a jovem de beleza única. Certo dia, ao repetir a mesma pergunta ao espelho, a rainha se surpreendeu. Lamento, mas Branca de Neve se tornou a mais bela. Não se aguentando de inveja, a rainha chamou um de seus guardas e ordenou. Conduz a princesa até o bosque e acabe com a vida dela. O homem acatou. Porém, ao chegar à floresta, disse. Fuja e não volte. Sua madraça deseja fazer o mal a você. Assustada, Branca de Neve andou até o anoitecido. Quando avistou uma casa pequena, resolveu pedir ajuda. Chamou pelos moradores várias vezes. Mas ninguém lhes respondeu. Exausta e com fome, entrou e provou um pouco do pão e da sopa que estavam em sete pratinhos sobre a mesa. Em seguida, juntou sete pequenas camas e adormeceu sobre elas. Horas depois, os moradores encontraram a princesa que dormia profundamente. Ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela. Na manhã seguinte, Branca de Neve despertou rodeada por sete anões. E sentindo-se muito bem-vinda, contou a própria história. Os anfitriões a convidaram para morar ali. Muito contente, a princesa aceitou. Um dia, nos aposentos do palácio, a maldosa rainha perguntou. Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? A mais bela é Branca de Neve, que está viva e escondida na casa dos sete anões. A rainha ficou furiosa, mandou prender o guarda, que a enganara e resolveu tomar providências. Disfarçou-se de velhinha, vendedora de maçãs, e foi à casa dos sete anões. Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida. Bom dia, minha filha, estou muito cansada e sedenta. Não reconhecendo, a madrasta, a princesa, buscou um pouco de água. Como forma de gratidão, a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã. A fruta parecia tão apetitosa e foi logo mordida. Contudo, estava envenenada e Branca de Neve caiu desmaiada. À noite, os sete anões encontraram a jovem desfalecida e pensaram que estava morta. Ficaram desolados, mas resolveram não enterrar a linda princesa. Construíram um caixão de cristal e a colocaram sobre uma mesa no alto de um monte. Numa bela manhã, um curioso príncipe se aproximou da urna transparente e reconheceu Branca de Neve. Admirado, perguntou aos sete anões se não poderiam transportá-la ao rei, que não sabia do paradeiro da filha. Já a caminho, um dos anões tropeçou. O caixão inclinou-se e o pedaço da maçã envenenada caiu na boca da princesa. Ela abriu os olhos e, assustada, perguntou, onde estou? O que aconteceu? O príncipe e os sete anões explicaram tudo e a levaram ao castelo. Ao saber dos fatos, o rei mandou prender a rainha. Branca de Neve casou-se com o príncipe e os sete anões resolveram se mudar para a corte, onde todos viveram felizes para sempre. E aí, gostaram da história? Lembre-se de que a história de Branca de Neve pertence ao gênero textual Contos de Fadas. Mas, vocês sabem por que é um conto de fadas? Porque consiste em uma história onde os elementos imaginários e até mágicos se misturam aos elementos reais. Vocês sabem qual é o elemento mágico ou imaginário da história de Branca de Neve? Vou dar um tempinho para você pensar. Quem disse que é o espelho mágico, acertou! Parabéns! Outro fator que marca um conto de fadas é que a história começa assim. Era uma vez, certa vez, um dia. Pois nos contos de fadas não sabemos quando que a história aconteceu. Bem, a história de Branca de Neve é um texto narrativo, pois narra, isto é, conta uma história. Texto narrativo é um tipo de texto que narra as ações dos personagens num determinado tempo e espaço. O texto narrativo possui os elementos da narração. São cinco, narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Vamos entender cada um deles? Narrador é aquele que narra, isto é, conta a história. Personagens são aqueles que compõem a narrativa, isto é, a história, não é? Tempo está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Por exemplo, uma data ou um momento específico. Já o espaço é o local ou os locais onde a narrativa se desenvolve. Podem ocorrer num ambiente físico, quer dizer, real, ou ambiente imaginário. Agora que já entendemos sobre o conto de fadas e os elementos narrativos, vamos praticar o que aprendemos hoje. E também vamos interpretar o texto. Resposta da questão número um. O que a madrasta da Branca de Neve perguntava no Esperimagem? Tempo para pensar. Resposta da questão número um. A madrasta perguntava ao Espelho Mágico se existia alguém mais bela do que ela. Agora, questão número dois. Quem se tornou mais bela que a madrasta? Tempo para vocês. Resposta da questão número dois. Resposta da questão número dois. A madrasta, depois que Branca de Neve, ter se tornado a mais bela. Vou dar as alternativas. Letra A. Carinho. Letra B. Alegria. Ou a letra C. Inveja. Um tempo para vocês. Resposta da questão. Resposta da questão. É a letra C. Inveja. Agora, vamos para a questão número quatro. Exausta e com fome, Branca de Neve foi parar a monte. Tempo. Resposta para a questão quatro. Branca de Neve entrou na casa dos sete anões. Questão número cinco. Como que a madrasta descobriu que Branca de Neve estava escondida na casa dos sete anões? Resposta da questão. Cinco. A madrasta, certo dia, perguntou ao espelho mágico quem era a mais bela e o espelho respondeu. Questão número seis. O que a madrasta fez para enganar Branca de Neve? Um tempinho para vocês pensarem. O que aconteceu com Branca de Neve após ter comido a maçã oferecida pela Ananinha? Um tempinho para vocês. Resposta da questão número sete. Branca de Neve ficou desfalecida e foi encontrada à noite pelos sete anões. Número oito. Branca de Neve, ao ser transportada pelos sete anões e pelo príncipe, o que aconteceu? Um tempinho. Resposta da questão oito. Um dos anões tropeçou, o caixão inclinou-se e o pedaço de maçã envenenada caiu da boca da princesa. Branca de Neve, ao ser transportada pelos sete anões e pelo príncipe, o que aconteceu? Questão nove. Quem contou à Branca de Neve o que havia acontecido? Resposta da questão nove. Quem contou sobre o que havia acontecido foram os sete anões e o príncipe. Agora vamos à questão de número dez. O que aconteceu no final da história? Tempo. Resposta da questão de número dez. O príncipe, a Branca de Neve e os sete anões foram viver na corte e todos viveram felizes para sempre. Bem, como já entendemos toda a história do conto de fadas, agora vamos entender sobre os elementos da narrativa da história Branca de Neve. Quem são os personagens dessa história? Os personagens são Branca de Neve, a Madraça e o Príncipe e os sete anões. Agora eu quero que vocês me digam uma coisa. Quem desses personagens é o personagem principal? Parabéns para quem disse que é a Branca de Neve. Vocês perceberam que a história gira em torno dela? Tudo acontece em volta da Branca de Neve. Os outros personagens são chamados de secundários. Isto é, eles compõem a história. Onde ocorreu a história? No palácio, na floresta, mais precisamente, na casa dos sete anões. E agora, quero ver se vocês me responderão corretamente. Quando que ocorreu a história? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, chegaram a uma conclusão? Como eu sei que vocês estão ligadinhos nessa aula bem gostosa, vocês irão me dizer que não temos como descobrir quando aconteceu a história de Branca de Neve. Pois, como é um conto de fadas, a narração sempre começa com um Era uma vez, certa vez ou um dia. Não é mesmo? Muito bem para vocês. Vocês são feras. Nossa, aprendemos tantas coisas, não é? Vamos ao resumo da aula de hoje? Mas, antes, vocês já marcaram a presença aqui na aula na TV? Se ainda não, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. E marcar a sua. Agora sim, vamos ao resumo da aula. Hoje lemos o conto de fadas Branca de Neve. Vimos que o gênero textual conto de fadas é um tipo de texto narrativo. Há a presença dos elementos narrativos. Narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. Nossa aula está chegando ao fim. Mas, antes de ir embora, vou deixar um desafio para vocês. Como hoje lemos a história da Branca de Neve, o desafio é você recontar essa história acrescentando os personagens. Uma fada e o lobo mau. Desafio aceito? Então, quando vocês reescreverem a história, deverão colocar os dois personagens. A fada e o lobo mau. Façam no caderno, fotografe e nos enviem para o nosso WhatsApp, que é 996610143. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Foi muito bom ter a participação de vocês na aula de hoje. É muito bom esse momento de aprendizado entre nós. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Agora, vou voltar para o mundo real. Até a próxima. Ah, mas não se esqueça. Mesmo distante, estamos juntos. Tchau, tchau.